O nosso Bipolar Depterus, o morenão aqui que tem que ser Awakening, né, esqueceram do farol ao falar isso, ele recebeu um buff e inclusive, ah, esqueci do Krishna também, né, inclusive também ele tá bem da hora agora com esse buff. Era uma skill totalmente assim, ganha, né, ainda bem que o ataque básico ele não faz nada, né, então não precisamos usar o ataque básico para gastar livros. Mas aí, será que realmente vai ser necessário, é essencial gastar pelo menos 6 livrinhos aqui nessa outra dimensão? É sobre isso que eu vou apresentar para vocês com o gameplay. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e bora lá. Então, já falando, Depterus, o mínimo, 1,5, 1,5, 20 livrinhos, tá? Óbvio que eu vou fazer teste com ele 3, 1,3, né, o global, mas é 1,5, 1,5, 20 livros, tá? Com o treinamento, você vai ter 1 livro de restituição, então você vai gastar 19 livros, tá? Essa aí é a build e os livros que você tem que ter aí para o Depterus, que deve chegar daqui umas 7 semanas, então é um bom tempo aí para você juntar. Você consegue mais de 20 livros de boas no game, vou deixar até como eu faço, como eu pego todos os livros azuis aí nos cards para vocês verem, eu consigo mais de 20 livros azuis por mês. No caso, se você quiser usar essa habilidade, ela ficou interessante no level 4. Ela teve um nerf, aumentou o cool timing dela em uma rodada, antes era 3, 3, ó, era 2, 2, 1, 1, 1, agora é 3, 3, 2, 2, 2, tá? Para repetir a skill. E aqui também teve alterações no perda de PV permanente, tá? É igual quando a Persephone suga sua vida, você perde PV permanente. Então é a mesma vibe aqui com o Depterus. Só que ele teve uma adição muito importante, no level 4, ele teve um buff de ganhar uma nova ação. Então isso é muito importante para o Depterus, porque no vídeo que eu fiz a review dele no saldo que eu achei, eu falei, essa skill é muito ruim, né, porque você usa o Depterus, aí ele só vai começar a jogar praticamente na rodada 3, né, que ele vai usar, tipo, no final da rodada 2, que ele vai usar a sua skill, aí ele vai começar a dar o seu primeiro contra-ataque na rodada 3, e isso acabou, tá? Ele ainda continua com o mesmo problema, só vai ficar jogando legal, se gastar 3 de energia na rodada 1. Então tem essa limitação, não é igual o cano de gems ou sukiu, que fazem alguma coisa usando ataque básico, o ataque básico dele é bem pro próprio mesmo. Tem que gastar 3 de energia, se não, propô aí o Depterus. Beleza? Então, aqui, ele pelo menos no level 4 dá pra você fechar o treinamento. 1,5, 4, 5, você vai ter de restituição aí 1,5 livro e um upskill aleatório pra você upar algum dia aí, pra deixar ali 1,5, 5, 5, tá? Mas você vai ter 1,5 livro de restituição, você vai gastar 24 livros, não é isso, 24 livros... Mentira, 24 livros e meio, você vai gastar, né? 24 livros mais 15 frags, né? Que você vai ter de restituição de 1,5. Fechou? Isso aí é pra você pensar até chegar a ele e ver se você realmente vai gostar ou não. Eu fiz uma live, tá? Vou deixar no comentário fixado, eu testando 3 builds aqui com ele, foram essas aqui. Muito... Essa aqui, cara, a do Gestalt ficou muito op, velho. Gestalt, op. Eu não consegui testar Thanatos, eu não consegui testar Hypnos, eles não estavam disponíveis aqui pra eu comprar, infelizmente. Eu gostaria de fazer alguns combos a mais, mas eles não estavam. Então, vamos começar aqui a gameplay. Eu não vou testar do Dragão Marinho, nossa, muito estranha do Dragão Marinho puxar lá, tipo, o Orfeu ou puxar o Dragão Marinho, né? Pra já começar a arrebentar no dano, porque ele tá com um speed muito ruim nos duelos sagrados. Ele é o personagem mais rápido do jogo, ele tem a mesma speed da Artemis, tá? Eu não conferi o oitavo sentido dele, mas se pegar o mesmo do servidor de teste, que eu acho que deve continuar, Ele vai ganhar 30 de speed de bônus, guarda a Artemis, então ele vai ficar com 491 de speed de base, beleza? E o que que acontece? Como ele aqui tá com 600 e pouco, o Kano e o Orfeu estão muito próximo dele. Então, quando chegava a vez do Kano e do Defteros, eu ia, pensava assim, olhava a fila e ia acelerar, falava, Ah, mas o Orfeu e o Kano jogam depois. Às vezes jogava um na frente, então, achei muito flop testar aqui, mas só como sugestão aí pra vocês, beleza? Cara, olha o time que eu vou enfrentar. Cara, não tem nem o... Cara, não coloca nem o Defteros pra jogar, prefere colocar o Shura, véi. Vamos pular essa luz. Então, eu vou mostrar uma ciência aqui pra vocês, né? Infelizmente, o cara veio aqui também de... Como é que fala? De June. Mas o que que eu gostaria de fazer? Era o Ikidivino. Eu acho que vai surgir muitas estratégias de Ikidivino. Eu gostaria de ter o Ikidivino pra fazer aquele teste maroto aqui com vocês, se tivesse, né? Mas o Ikidivino é um combo que eu achei bem interessante fazer. Olha só, agora vocês conseguem ver que ele consegue jogar bem mais de boa. Né? Olha. Aqui, ó. O Ikidivino tá vendo que ele tá com o debuff de enfraquecimento aqui do Seiya Pegasus. Então, ele vai ficar com esse debuff. Agora, nós vamos ficar aqui na June. Ah, tem um problema. O Tanatos vai fazer ele falecer. Agora que eu lembrei. Olha, tá vendo que ele tomou muito dano? Só que na hora que ele transformar, o Tanatos vai... Já vai se transformar aí. Ele tem esse problema aqui. Aí, já que se transformou. Aí, aqui pelo menos... Ah, dá pra colocar o Xion e tal. Tentei até colocar o Xion, a galera pediu. Mas, qual que era a zica? É que o Xion não protege muito bem, né? Eu teria que tirar o Alone aqui também. Eu ia ficar com muita pouca oficividade. Olha só, já faleceu. Então, vamos tentar aqui contra a Bandinha, né? Será que ele vai estar no automático ou não? Porque é assim, né? Aqui é cheio de automático. Aí, por exemplo, se eu tivesse um Hypnus aqui no lugar do Alone, seria... Perfeito, né? Eu teria mais duas ações e tal. No lugar do Doku, poderia colocar uma Atena também. Poderia dar um reforço de dano bem interessante. Mas, vamos lá. Puxei aqui o Iki. Então, a fila aqui já vai alterar. Já vamos dar meu ataque aqui. O problema é que eu tenho que esconder dois aqui, né? Esconder dois aí é maior foda, né? Vamos tentar aqui no Ofeu. Pelo menos a fila aqui está favorável, né? Eu jogando bem na frente. Com a Alone também dá uma flopadinha pra ficar jogando lá no fundo. Vamos esconder ele. Vamos dar um buff aqui no Iki. Olha esse dano. Aqui já apareceu, né? E a gente já consegue aí transformar o Alone. Só que o Alone acho que não sobe energia pra ele aqui, não. Já faltou aquele roubo de vida que nós não temos aqui, né? Enfim... Aí o inimigo já vai desistir. Então, cara, pra quem gosta de build, de jique divino... Vai ser mais uma oportunidade de você trazer esse... Meta, né? Aí pro game, né? E pelo menos o faraó vai ter alguém pra roubar energia também, né? Porque o faraó... Tá tenso aí pra roubar energia. Ainda mais agora que ele ganhou mais speed e tal. Pelo menos o meu faraó vai ficar roubando de energia. É June. É Artemis. Porque ele consegue roubar energia normalmente. O Kano fica invisível. Então, ele tá mais rápido que um tanto de personagens que só dá ataque básico. Às vezes uma Saori. Vai tomar o ataque dele aí, ó. Olha só que delícia. Agora começou. Tô vendo que aí tem fúcsia, né? Ah, não. Ainda tem um ataque aqui, hein, cara. Ainda tem um ataque aqui. Deixa eu focar aqui na Pandora. Que a Pandora é a complicada aqui. Mas vamos também tentar no faraó. Lógico que o Cerberus vai tocar bastante aqui o dano, né? Então vamos aqui no faraó de novo. Acho que não compartilha o dano não, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. Depois da ação do faraó... Não, deixa eu ver. O meu Ikidivino já vai levantar voo, né? Ah, de boas. Poderia até trocar de speed com alguém novamente. Ah, não foi uma jogada muito boa, não. Ele acelerou. Acelerou o meu... Meu amigão aqui, velho. Defteros. Então assim, Ikidivino acho que vai ficar bem da hora. Vamos agora para build 2. Ai, mais um no automático. Fala sério, velho. Então ok. Nós vamos enfrentar aqui uma buildzinha de Saga Maligno, né? Deixa eu ver como que tá a speed aqui da June. Top. Ah, e flopou, né? Toda a estratégia. Gestalt contra a June. A galera tá gostando de colocar a June no talo de speed aqui. Aqui nós vamos aproveitar a oportunidade de verificar como é que ele funciona com o Camus, né? Já que novamente o inimigo colocou uma June no talo também, né? Então vamos ver como é que vai acontecer. Se o... Usaria... Fala, explosão galáctica. Já proparia o nosso Defteros aqui, né? É, eu acho que ele vai perder a ação dele de qualquer jeito, né? O Camus joga depois, mas se você fizer isso... Ele já devolve um pouquinho de dano. É, dependendo da sua build, se você tiver alguém pra curar, pode até... Sankar, né? Se temos Saori, sei lá, né? Pelo menos já fica aí esse teste. Vamos ver se a gente encontra uma June que não esteja tampada de speed ou alguém sem June, né? Ó, vamos ver se ele não vai jogar no alto. Beleza, não tá jogando no alto. Infelizmente, ele tem um Comodante Pandora ali. Vamos ver se... Ele vai gastar as 4 de energia ou não. Gastou. Mas aí, não escolheu uma bela opção, né? Poderia ser aqui, ó. Vai se transformar. Essa build aqui, como vocês podem ver, ele é voltado mais para ataques passivos, tá? Então, tem um ataque aqui passivo dele, passivo aqui, passivo do Gestalt. Essa aí é a estratégia que eu acho que deve vingar bem aí do nosso amigo Gestalt. Infelizmente, aqui o Wolf will vai flopar. Mas vida segue. Aqui eu já vou tentar finalizar o... Tá, vamos tentar finalizar o Comodante mesmo, porque é hora que vai enxurrar de saco. E o que eu gostei aqui dessa estratégia também, é que o Shou M.M. passando duplo turno para o Gestalt, o Gestalt, ele vai ser o primeiro a jogar, né? Ah, assim, o segundo no meia build, no caso, né? Mas em uma questão de DG, normalmente o Gestalt vai ficar bem lá na frente. E aí dá para você tancar, né? Algumas flechinhas com ele com ataque básico. Até que eu gostei dessa estratégia. Aqui eu vou dar um... Hum, quem que ele vai bater aí? Foi no Ofeu. Ficou. Vamos usar ataque. Agora eu vou dar um ataque em área. Espero que ele finalize aqui a Pandora. Quer dizer, vamos buffar ele aqui, ó. Para garantir. Ah, a Comandante jogou primeiro, né? Ó, não foi. Então, beleza. Aqui, nossa, que zique, hein? Ah, vou passar aqui para o Gestalt. Mas o problema é se a Comandante jogando primeiro, né? Eu não tenho flechas, não tenho flechas. Tenho duas flechas. É, ela vai falecer, né? No meio das dúvidas. Ele pode resetar também. Quer dizer, às vezes não, né? O que ele gastou ali, ó. Tomou uma flechada. Ó, então vamos gastar as energias aqui. Tem revive. Já vou gastar aqui no ataque básico. Ó, o Death Tales, ele está lá no final da fila ainda, tá, galera? Então tem muita coisa ainda para poder jogar. Mas deixa eu esconder aqui o meu. Ai, estou com violência diária, velho. Aí é zica total, né? Eu nesse... Nem sei em que que eu vou agora. Eu deveria ter ido no... Não tá nada vendo, já que o Death Tales não tem roubo de vida aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. O Gestalt aqui, ele vai virar lendo. Mas não vai no Death Tales, não, velho. É a energia cabulosa aí. Ok, ali o nosso amigo já vai falecer na minha próxima rodada, pra ele não esconder, né? Eu não sei se ele gastou o esconder dele. Deixa eu ver aqui que sobrou. Sobrou ninguém aqui, bufar a Kenji. Vamos só dar um ataque em ar aqui mesmo. Pra gerar um Xizinho. E estacar o Tanato, né? Se ele desse um ataque em área ali, ó. Se ele desse um ataque em área, poderia fazer que o outro aparecer, né? Mas enfim. Talvez ele aparecer. Então tem três ataques pra eu conseguir concluir aqui. Pô, mas o cara jogou na frente ainda, velho. Que ladrão. É, perdemos dessa vez aí. Mas deu pra vocês verem mais ou menos como é que funciona aqui. Obviamente o meu Gestalt jogaria primeiro do que a Comandante Pandora do inimigo. Já que... Eu acho que é quase possível. Então... Será um... Como é que fala? Death Tales Mono Speed. Uma Comandante Pandora não deve chegar próximo, né? Só se for uma Comandante Pandora triple speed que deve chegar. Mas é isso. Agora nós vamos para a última build. Que eu vou apresentar aqui pra vocês. Mas antes, não se esqueça de deixar aquela moral com seu like, com sua inscrição. E compartilhar, beleza? Então a última estratégia é a estratégia do... Acelerar pra usar skills top, né? Que seria custo 3, custo 4. Então vou usar aqui o Sorento. E deve ser lá. Se o personagem tiver com 1 ou 100 speed, vai ser o próximo a jogar. Porém, esses personagens de custo alto, infelizmente, não dá pra você usar a skill do Death Tales. Então, GM, que eu hypei, o Sorento também. Não vai ser grandes coisas assim. Como vocês podem ver, ó. Fica flopado na energia. Se eu tivesse aqui um doco, o Divino teria 5 de energia. Sobraria 1. E... O Death Tales vai jogar sim. Vai saber quando, né? Mas vamos usar aqui, né? Pra vocês verem como que o Death Tales vai se comportar nessa situação. Olha só que roubadeira que foi essa daqui, do Sorento. Vai gastar minhas energias ali também. Já nem tem energia, né? Mas enfim. Pelo menos aqui, eu já vou conseguir ativar também... O... Como é que fala? O Cerbero, né? O Cerbero, né? Ah, a gente tá apertando Sukiyo, né? Sukiyo não deu ela, sagrados... Bateu a kill, né? Mas vamos ver o que acontece aqui. Usar essa skill. A balance of curse. Pra onde a energia vai, que usa de novo, né? Não faz diferença nenhuma, inclusive. Vamos esconder aqui, então. Vamos... Aqui no cano mesmo. Ok, vamos ver o que vai acontecer, então, no restante dessa luta aqui, né? Ah, pelo menos... Ainda deu... A Fodor conseguiu tocar um tiquinho. Vamos bater aqui. Virar um shieldzinho. E esperar, né? Que... Ela se cura agora, né? Porque se não... Vamos ver o que vai acontecer. É, ela vai se curar, não. Mas pelo menos... O Cerbero tá ajudando a tancar aqui, né? A Pandora. Cara, olha só aí. E o sangramento finalizou, ó. Ih, tomou pra dentro, ó. Tomou pra dentro, ó. Vamos... Olha, mas o Sorrento na rodada 2. É isso, hein, galera? Na rodada 2 vai ficar perfeito, né? Todo mundo aí rápido. O farol acorda todo mundo. Pô, isso aqui foi muito oportuno ter acontecido isso. Eu não tinha pensado nisso, né? Embora a rodada 1 fique estranha, na rodada 2, ele já vai ficar bem rápido, né? GM Sorrento. Mas mesmo assim, eu não recomendo, né? Como vocês puderam ver, o Death Terrors, ele não fez nada na luta inteira. Ele começaria a dar seu primeiro ataque no final da rodada 2, né? Mas fica aí uma estratégia adicional pra vocês. Ou vocês fazerem algum combo de Artemis com build de caça, por exemplo. E com o Doku Divino. Que é uma gambiarra aqui só. Pra funcionar essa estratégia de Artemis, caça, mais Doku. Pra usar alguém de custo 4. E é isso, beleza? Que seria mais ou menos essa formação aqui que eu estou utilizando pra usar com o Dragão Marinho. Mas as lutas aqui ficaram muito estranhas. Mas é isso, galera. Isso foi um pouquinho aí do nosso Death Terrors de Gêmeos. Comenta aí o que você achou dele. Você curtiu? Não curtiu? Ah, essa upskill dele? Eu curti. Obviamente eu vou deixar ele aqui com nível 4. Porque, embora talvez eu não possa usar de imediato. Mas futuramente eu quiser brincar ou testar algum combo. Ou até mesmo lançar um novo personagem. Que possa ser interessante com ele. Eu já tenho uma skill 4. Então, pra quem tem recurso, obviamente eu recomendo. Mas pra quem não tem, fica como opcional. E você só usa estratégia mesmo da explosão galáctica, beleza? Se você teve alguma outra dica aí pra usar a skill 3 dele da outra dimensão. Então, comenta aí o que eu gostaria de saber. Que quem sabe, quando eu comentar futuramente sobre o nosso Death Terrors. Eu possa lembrar aí de uma futura review PTBR. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus